Corre leão e chega arrosnando, porque o programa da comunidade está começando, são 11 horas e 2 minutos. Muito obrigada a você que tem doutorado ligado com a gente, já esperando aqui para participar do programa da comunidade. Mande sua mensagem, mande seu vídeo pelo nosso WhatsApp 993 276649, nossos telefones também estão ligados com você, 3307 3951 e 3307 3952. Saio daqui, vou para ali para trazer informações lá de Itacoatiara, porque uma ponte que estava causando maior dor de cabeça, estava interditada, finalmente foi liberada. É destaque que a gente vai trazer para você que tem do outro lado, põe na tela para mim. E aqui no município de Itacoatiara, a CEINFRA informou a nossa equipe que o acesso até a Vila de Novo Remanso já está totalmente restabelecido, ou seja, era um problema, segundo o engenheiro, era um problema no encabeçamento da ponte, uma espécie de aterro que já foi resolvido. O engenheiro responsável agradece o apoio e a compreensão de toda a população da Vila de Novo Remanso pela colaboração, pelos transtornos causados, pois desde o dia 14 de maio o acesso à Vila de Novo Remanso estava proibido, por ter sido constatado um problema na cabeceira da ponte. Mas o caso já foi resolvido e aí é uma notícia boa que a gente dá a quem visita ou a quem mora na Vila de Novo Remanso. Já está tudo normalizado de acordo com o engenheiro e com a CEINFRA. E as obras continuam em toda a estrada do Novo Remanso, aqui no município de Itacoatiara, como também em toda a Vila do Novo Remanso. São obras aí que estão sendo executadas pelo governo do estado. Obrigada, William. Muito obrigada a você que está aí acompanhando o programa. A gente está trazendo notícia lá de Itacoatiara e a gente volta aqui para a cidade e traz notícia aqui da capital. Prefeitura e Suframa iniciam obras de recapiamento e manutenção de vias do Distrito Industrial. Esse é um dos destaques que a gente vai trazer para você aqui no estado, porque afinal de contas Manaus vive essa calamidade, principalmente as ruas do Distrito Industrial, quem mora ali no Nova República, quem mora ali no Condomínio Elisa. Ou seja, todo mundo vive um aperreio, quem precisa se deslocar pelas ruas do Distrito Industrial. Então a gente vai trazer daqui a pouquinho, porque enfim, parece que essas ruas vão ser recapiadas. Mas tem destaque lá de Parintins, Tadeu de Souza trouxe durante esses dias algumas ruas lá do município de Parintins que precisavam de recapiamento, precisavam de manutenção. E essa demanda foi atendida pelo governo do estado, que começou os trabalhos lá no município. Quem traz os detalhes é ele, Tadeu de Souza. Bom dia, Márcia. Bom dia a você que está acompanhando o programa da comunidade. Bom dia, parintinenses que moram aí na capital do estado. Márcia, nós estamos acompanhando a operação de renovação, de revitalização da infraestrutura do município de Parintins. O parintinense está aplaudindo a qualidade do asfaltamento que está sendo realizado nas ruas de Parintins pelo governo do estado. Serão mais de 40 quilômetros de rua a ser asfaltada. O trabalho começou pelas ruas do bairro de Palmares, na zona leste da cidade, e já contemplou as ruas do centro de Parintins. Era esse o nosso destaque aqui da ilha Tupi da Marana. Volto com você aí no estúdio. Pois é, a gente não é mensageiro da agonia. Você que está com qualquer tipo de problema no seu bairro, manda para o nosso WhatsApp, 993276649. Faz aquele vídeo, faz aquela foto que a gente está aqui esperando por você, esperando pelo seu contato, esperando pela sua informação aí do seu bairro. Os moradores do Santa Itelvina fizeram isso. Pediram a ajuda do programa Agora, pediram para que a gente trouxesse a denúncia do programa Agora, que estava com problema de infraestrutura. Nós fizemos a denúncia e olha aí a imagem que você acompanha nesse momento. Essa manutenção, esse recapiamento é lá na Rua Jabal, aconteceu no sábado. E eu não gosto de ser mensageiro da agonia. Já disse para você que está acompanhando o programa da comunidade que ser mensageiro da agonia não é bom, mas a gente é quando tem que fazer. Porque tem que trazer a denúncia, a gente vai ter que falar, então a gente fala. Mas quando acontece coisa boa, a gente também traz aqui no nosso programa da comunidade. E a gente está vendo aqui o trabalho dos funcionários lá da Secretaria Municipal de Infraestrutura e principalmente fazendo o recapiamento da Rua Jabal, no Santo Itelvina, que foi alvo de denúncia aqui no nosso programa da comunidade. É bom lembrar que essas imagens são enviadas também pelos nossos telespectadores. O programa da comunidade abre o WhatsApp justamente para receber as informações que você manda. Então a denúncia é feita na maioria das vezes pelo WhatsApp, em outras ocasiões pelo nosso telefone, pelos nossos telefones e pelas nossas redes sociais. Então está aí o pessoal da Rua Jabal, parabéns para o pessoal da Rua Jabal, que agora está com a rua asfaltada ainda bem. 11h07, quem vem agora aqui na tela do programa, quem vem, quem vem, é ele, Emerson Santos, no Minuto Oferta. Muito bom dia, Márcia, muito bom dia, telespectador do programa da comunidade. Eu estou aqui no centro de Manaus, na Miranda Leão. Olha, o clima está agradável para você fazer as suas compras. E principalmente nesta loja que você vai encontrar flores, decoração e presentes. E olha quem eu encontro hoje nessa loja aqui no Tropical Atacadão, o seu Alain, que sempre nos recebe aqui nas lojas. Agora, tem alguma diferença, seu Alain, desta loja aqui da Miranda Leão com a loja lá da Grande Circular? Não, o mix é o mesmo. Nesse setor nosso aqui da Tropical Atacadão, como você vê, flores, decoração e presentes. E a diferença é que aqui nós temos o preço para quem revende e quem trabalha no segmento. As pessoas que fazem eventos, vem se abastecer aqui, que aqui eles arranjam todo o produto para decorar o ambiente. E eu dei uma olhada, gente, nos preços. Pense em uma loja que tem um preço justo e correto para você do interior do Amazonas e também para você da cidade de Manaus, que compre em bastante quantidade para você revender. E para você, minha amiga, meu amigo, que quer economizar a partir de três peças, já entra no preço de atacado. Esse é o público, né, e seu Alain? É, a dona de casa e as pessoas que trabalham no segmento. Agora, a pessoa que quer comprar com preço mais em conta, realmente está nos procurando. Nós temos o preço e o sortimento. Isso mesmo, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse setor aqui são de relógios que você vai encontrar um mais lindo do que o outro para você comprar. A gente tem tudo em decoração, presentes, flores, aquilo que você está precisando. Olha só, é do momento. E olha o preço, ó. R$ 25,00 na unidade e R$ 21,00 aí no atacado para você, é claro, aproveitar. Isso e muito mais, Márcia. A decoração é comigo, né? Isso e muito mais você encontra aqui no Tropical Atacadão, na Miranda Leão. E também nós temos uma loja lá na Grande Circular, na bola, ali do Jorge Teixeira, na Avenida Itaúba, para você economizar. Vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu volto para falar mais dessa mega loja aqui no Centrão de Manaus. É contigo, Márcia. Minha loja predileta é essa daí, porque tudo que você precisa tem lá. Tem coisa para decoração, como o Emerson está mostrando para a gente. Tem material de tapeué, copo, para você fazer qualquer mesa. Então, melhor mesmo é atacadão multilojas. Daqui a pouco, o Emerson Santos traz outros destaques para a gente. Hoje de manhã, no Seis Horas Notícias, na previsão do tempo, dava conta de que aqui em Manaus ia ser chuva, tempo nublado, encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. E é o que está acontecendo agora na cidade. Já vou pedir para você trazer aí para a gente informações e imagens do seu bairro, se estiver chovendo muito forte por aí. Então, não se esquece de pegar o celular, deitar o celular e fazer o vídeo do que está acontecendo. Se está alagando, se está entrando água na sua casa, se está com o bueiro entupido, está com a rua lá precária, pode fazer o vídeo e mandar para o nosso WhatsApp, que a gente está aqui esperando por você. Celularzinho deitado. Saiu de última hora, não conseguiu deitar o celular, não tem problema, manda a si mesmo. O que importa é a gente dar a notícia. Como ela vai ser dada, se está com o telefone deitado em pé, não tem problema. Mas manda a notícia que a gente vai trazer para você. 11 horas e 11 minutos, tem beijo na tela do programa da comunidade, rapidamente. Daqui a pouco a Gabi vai trazer informações do Distrito Industrial. Trouxe para você ainda há pouco, que já está sendo aí feito um planejamento para recapiar o distrito. Mas antes disso, eu quero um beijo. Cadê a foto? Cadê a foto? Ô, gente, que é isso? Não é justo comigo? Lucas, coisa mais gostosa desse mundo. O que você está comendo que você nem me oferece? Lucas, que nesse momento está ali beliscando, penso eu que seja uma batatinha. Está pedindo um beijinho. Beijinho, Lucas. Muito obrigada pela audiência aqui no nosso programa da comunidade. Lucas, dá um dia da compensa, hein? É da compensa, Lucas? Um beijo para todo mundo da compensa que está ligado com a gente aqui. Vamos lá, vai. Eu estou te ajudando, viu? Tem mais um beijo, tem mais um beijo, tem mais uma foto. Cadê a foto? Cadê a foto? Põe aqui a foto. Melissa. Melissa, que estava comendo o dedo. Olha ali, a prova ali no dedo. Olha lá na boca, a prova no dedo. Melissa, um beijo, Melissa. Seja muito bem-vinda ao mundo. Fofura, gostosura, coisa mais gostosa desse mundo também. 11h12, vamos lá trazer a Gabriela Moreno, que está no Distrito Industrial, onde uma parceria entre a Prefeitura e a SUFRAMA prometem recapear as principais avenidas ali do Distrito. Gabriela, traz os detalhes para a gente. Pois é, Márcia, a gente está aqui no auditório da Superintendência e da SUFRAMA, onde vão ser apresentados pelo prefeito de Manaus e o superintendente daqui da SUFRAMA, Alfredo Menezes, esse programa de recapeamento e manutenção das vias do Distrito Industrial 1. A gente está aqui, a gente já viu algumas pessoas já chegando, alguns representantes dos órgãos de fiscalização, infraestrutura e a gente já pegou aqui algumas informações que vão ser alcançadas 35 vias na área que concentra as indústrias da principal matriz econômica do Estado, a Zona Franca de Manaus. São Paulo Menezes, todas serão totalmente reestruturadas desde a base e ganharão aí um novo pavimento de drenagem superficiais onde for necessário calçadas, meios, fios e sarjeitas. Dos 150 milhões aí garantidos pelo Tesouro Nacional, vão ser utilizados somente 136 milhões, o que seria aí 14 milhões a menos que o estimado. Esse trabalho, ele vai começar ali pela bola da Samsung, que segue simultaneamente em dois dos três lotes de obras devidamente licitados e aprovados pela Seminf. A gente vai ficar aqui aguardando mais informações, daqui a pouco o superintendente da SUFRAMA vai chegar, também o prefeito de Manaus, e aí eles vão dar mais detalhes sobre esse projeto que já vinha sendo conversado, né, desde o ano passado. Eu volto com você ao estúdio, qualquer informação, qualquer detalhe a mais, a gente volta aí com você. Obrigada, Gabriela Moreno. Como é importante esse recapiamento? Óbvio que é importante para quem mora na área do distrito, mas principalmente para os investidores. Não dá para a gente abrir a nossa casa para receber pessoas que estão investindo milhares de reais aqui no nosso Estado e dar uma entrada para eles desse jeito. Um monte de buraco, um monte de problema, como é característico do Distrito Industrial, infelizmente. A gente tem que dar qualidade para que eles tenham um gosto de investir aqui no nosso Estado. Cinco meses depois do maior incêndio do Amazonas, que marcou a vida de mais de 600 famílias, segundo o maior incêndio, o local ainda é um cenário de terror. Você vai acompanhar agora os relatos de quem viu de perto o incêndio do Educandos e que deixou a gente marcado para sempre com essa tragédia. E era um desce, sobe, e as pessoas tudo correndo para tirar essas coisas por causa do desespero, porque não tinha realmente água para o pessoal apagar o fogo, né? Está chegando aqui na minha casa, está chegando bem aqui. E a gente está com medo de perder tudo. O que nós tivemos tempo foi só de tirar uma pasta com documento. Foi só o que nós salvemos. E aí, gente, lá naquela casa lá. E aí, gente, lá naquela casa lá. E aí, gente, lá naquela casa lá. Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018. Era um dia bem normal, bem tranquilo. Poucas ocorrências, inclusive. Nós quase não tivemos nenhuma ocorrência nesse dia. E estava tudo caminhando para um dia comum, de normalidade, de ocorrência do Corpo de Bombeiros. Na comunidade de Educandos, no bairro Educandos, na zona sul de Manaus, o clima era tranquilo. Tudo dentro da normalidade. Numa segunda-feira, estava eu, o meu esposo, a minha filha, de 15 anos. A gente estava fazendo limpeza, né? Dia de segunda-feira, no ponto. Aí, estavam tudo lá dentro conversando. A minha mãe também estava presente. Eu estava trabalhando, porque eu trabalho com o tio Machinho. Estava fazendo os... Os garotos que estavam lá comprando, né? No momento. Era oito horas da noite, quando a dona Nedina, moradora há 40 anos da comunidade, ouviu a vizinha gritar a palavra fogo. Estava começando o segundo maior incêndio da história de Manaus. Mesmo sendo difícil relembrar aquele dia, a autônoma aceitou nos acompanhar até o local da tragédia. No caminho, ela nos contou como foi desesperador cada segundo vivido. Aí, depois, quando ele deu aquela zoada, estourou. Quando estourou, todo mundo correu para lá, a vizinha gritou. Vizinha, pelo amor de Deus. Vai acontecer uma tragédia com o meu gás aqui. Quando disse o gás, eu fui cobrindo ela aqui. Queimou já ela todinha, cobrindo ela. Aí, nós tivemos que correr. Fomos correndo, o fogo fechou a porta, a passagem para a gente passar. O fogo já tinha tomado conta de quase tudo. Quando uma foto em um grupo de aplicativo de celular assustou os plantonistas do Corpo de Bombeiros. E eu acompanhando o grupo da imprensa, alguém me mandou uma foto de grande incêndio, né? E eu, poxa, confirmar com um centro de operações gigante. Qual a situação real desse incêndio? Falaram assim, ó, estava com cinco casas lá no local. Cinco casas, mas isso aqui. Aí eu confirmo por gentileza. Aí, ó, já mais de 20 ligações, incêndio de grandes proporções, nós vamos deslocar o apoio, a reserva técnica de água, né? Que é a nossa ata, que são os caminhões pipas. E a primeira equipe chegou no local, que ainda era do posto do CIS Colônia. Foi a primeira a chegar, com cinco minutos. Relatou, olha, é um incêndio de grandes proporções, manda reforço. E nesse manda reforço foram todas as viaturas de Manaus, todas as viaturas de Manaus, o efetivo de folga, as viaturas da região metropolitana também, veio a equipe de Iranduba, veio a equipe do Rio Preto da Eva, todo para ajudar nesse incêndio, né? Era noite, estava escuro, difícil acesso, tudo isso aí acaba virando uma ocorrência que era simples, no início, que passaram cinco casos, uma ocorrência de mais de 500 casos, né? O fogo se espalhou rápido. O desespero dos moradores para tentar salvar as próprias vidas e os pertences despertou a solidariedade das pessoas, que não mediram esforços para ajudar as vítimas. E vi tudo o que aconteceu, né? Vi o sofrimento das pessoas, vi a solidariedade das outras ajudando, vi as pessoas ajudando os bombeiros, muita gente chorando, muita gente gritando, não é? E em fração, assim, de 15 minutos, não se podia fazer mais nada, porque o fogo já tinha se alastrado, já tinha tomado grandes proporções, e aí ficou somente ali aquela impotencialidade, né? De se fazer alguma coisa, e só nos restou assistir, não é? Consolar e, no nosso caso, abrigar. Assim como o seu Gil, outras pessoas se solidarizaram com o ocorrido. Muitos abriram as portas de suas casas, igrejas e ONGs para que famílias tivessem um lugar para morar, mesmo temporariamente. Eu fiquei aqui, eu e mais dois filhos meus aqui. Aqui era a minha hospedagem. Foi sua casa, né? Foi a minha casa aqui, durante 45 dias. 45 dias aqui foi a minha casa, né? A comoção foi imediata. Nem mesmo quem já está habituado às notícias pesadas conseguiu se conter. O repórter Valdir Adriano, da TV em Tempo, afiliado ao SBT, foi o primeiro jornalista a chegar ao local e viu de perto a destruição. Meu Deus do céu! Quantas casas tem lá embaixo? Uma situação bem dramática, porque a gente via as pessoas tentando recuperar suas coisas e, ao mesmo tempo, vendo que não conseguiam. Tinha pessoas que estavam desaparecidas. A gente achava que tinha mortos ali naquela tragédia. No entanto, depois foi confirmado que não teve nenhum óbito, graças a Deus. Mas foi, não deixou de ser uma tragédia, porque todas as famílias perderam tudo. Inclusive animais de estimação. No dia seguinte, a gente encontrou restos do que sobrou de animais que estavam dentro de gaiolas ou então que estavam amarrados às casas. As pessoas saíram com a roupa do corpo, carregaram só com elas a própria vida. Foi uma situação bem difícil para a gente, porque nós pegamos a equipe da TV em Tempo, era uma equipe grande. Vendo a dimensão daquela ocorrência, trouxeram pessoas, todos que tinham saído de folga tiveram que voltar para a televisão. E ver esse drama, claro que dá aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar, porque você vê o desespero das pessoas. Elas já não tinham muito e perderam o pouco que tinham. 600 casas ocupavam este lugar, hoje coberto pela sensação de abandono. Quem olha de perto toda essa cena, acredita estar em um local de pós-guerra. Em meio a escombros e cinzas, o que era uma comunidade, o que parecia um lar, hoje não passa de destroços. Cinco meses depois de toda a tragédia, a vida das pessoas que moravam aqui já não é mais a mesma. Hoje eu vivo de biquinho para lá e para cá. Quando eu não acho um biquinho para fazer aqui, dentro de Manaus, eu vou para a estrada, fazer roçagem de mata, derrubagem de motosserra, para poder tirar o sustento para a minha vida. E para um filho que eu tenho de quatro anos. Nesses cinco meses, mais de 160 toneladas de donativos foram distribuídas para as vítimas. A Prefeitura de Manaus concentrou todas as arrecadações na Casa Civil do município, entregando para as 735 famílias cadastradas alimentos, roupas, calçados e kits de higiene. Além das doações, um auxílio aluguel no valor de R$ 300 foi disponibilizado pelo período de um ano. Atualmente, 588 famílias que tiveram perdas totais ainda recebem a assistência. Dona Neidina é uma delas e diz que todas as ajudas foram e são essenciais. Mas nada substitui suas conquistas de 40 anos de vida. Ela conta ainda que, por causa da perda do seu comércio, hoje a renda familiar depende apenas do auxílio fornecido pela Prefeitura. Por isso, tem que dividir o aluguel de uma kitnet com mais três famílias. Quando a gente tinha tudo aqui embaixo, era uma moradora que a gente não vivia no sufoco. Hoje em dia, todos que moravam aqui, hoje em dia estão numa situação que só Deus que poderia dedicar a vida que nós estamos levando. Aliás, todos, todos que moram aqui, é uma situação triste mesmo, entendeu? Triste, triste, que não dá nem de repente lembrar, para botar na cabeça da gente o que a gente vivia aqui e que hoje nós estamos vivendo, entendeu? Ellen era vendedora autônoma, perdeu todas as suas mercadorias na tragédia. Hoje tem dificuldade de conseguir um emprego. Perto de dar a luz ao seu quarto filho, ela lamenta não poder dar um conforto para os pequenos. É muito triste mesmo falar. As crianças não têm lugar para brincar e é muito triste, entendeu? Para mim é uma tristeza até hoje. Até hoje é uma tristeza. Porque a nossa vida hoje em dia está complicada mesmo, entendeu? Está muito complicada. Meus filhos querem estar andando, querem estar correndo, e hoje em dia não dá para correr porque onde eu moro é um vagão. Eu pago 400 reais de aluguel e é um vagão, entendeu? Então não tem como a gente viver uma vida boa, como era antes, entendeu? É complicado a nossa situação. Todas as histórias se entrelaçam em meio à dor e à esperança. Cinco meses se passou, restando somente os sonhos e as lembranças de uma vida. Saudade do que um dia foi chamado de lá. Realmente um caos, né? É isso que a gente vê aqui nessas imagens. Um caos, uma tristeza danada do que está acontecendo na cidade e uma tristeza danada do que essas pessoas estão enfrentando todos os dias por não terem ainda a casa para que elas possam abrigar, morar com as famílias delas, morar com os filhos e ficar tranquilo. Infelizmente a gente ainda acompanha tragédias como essa, que é a segunda. A outra tragédia que aconteceu foi aqui no São Jorge, o caminho de quem vem aqui para a TV, que também acabou com muitas famílias desabrigadas. São 11 horas e 25 minutos, você que está aí do outro lado, vem comigo aqui porque o Emerson Santos vai trazer mais um destaque para a gente do Minuto Oferta. Pois é, Márcia, eu continuo no centro de Manaus, na Miranda Leão, no Tropical Atacadão, nessa loja linda, completa, cheia de novidades para você, com preço inacreditável. O preço já é baixo, gente, o preço é campeão e aí ainda entra esse preço de atacado. Aí pronto, aí o negócio fica melhor. Olha aí, gente, temos aqui vários quadros, quadro de rolha, aquele quadro que você vê na casa da amiga, né? Você diz assim, ah, eu gostaria de ter um. Pois é, dá uma passadinha aqui que você vai encontrar essas novidades, tudo aqui tem quadros, portas-retratos. Gente, pense em uma loja completa, começou muito bem a semana, né? Te dando essa dica de compra de economia, os mesmos produtos, o mesmo preço que você encontra no centro de Manaus, na Miranda Leão, você também encontra na Grande Circo, ali na Zona Leste de Manaus, ali na Bola do Jorge Teixeira também, o preço imbatível. Selma, o que você está arrumando aqui? Que mercadoria é essa? Esses carrinhos aqui são de cliente nosso, né? Que escolheu uma peça de cada e nós vamos colocar, né? Tirar nota da quantidade que ele escolheu e vamos embarcar para ele para o interior. Maravilha! Isso, crente de atacado. Para você de Parintins, alô Parintins, para você de Tefé e também de todo o interior do Amazonas e também região metropolitana, você também pode fazer as suas compras no atacado também. E é claro, entrega no barco, segurança, comodidade. Sim, toda comodidade possível, né? Nós damos para os nossos clientes, eles vêm, escolhem. Se não quiser escolher pessoalmente, mas pode mandar pelo WhatsApp para o vendedor dele e a gente escolhe, faz a seleção e embarca para eles. Então pronto, tudo isso, sabe onde é? Tropical Atacadão aqui na Miranda Leão, no centro de Manaus, no coração do centro, onde você vai encontrar tudo. Eu falei tudo em um só lugar. Selma, faz um convite para os nossos telespectadores, para a nossa amiga que está nos assistindo, vim conferir as promoções. Aliás, esse preço imbatível aqui da loja. Imbatível mesmo, gente. Nossas lojas estão com preço camarada, um preço muito bom. Nós temos presentes criativos, estamos com mix de quadro, com frases que estão bem altas. E eu quero convidar vocês para vir nos conhecer. Além de quadros, presentes, a gente tem um mix muito grande de flores também. Então pronto, tudo isso você encontra em um só lugar. Vem para cá você também. Olha esse quadro que você já viu por aí, você encontra aqui. Tropical Atacadão. É contigo, Márcia. Obrigada, Emerson Santos. Vem cá comigo que eu vou trazer informações para você, porque no sábado, dia 18, a gente vai trazer para você um trabalho que foi feito no fim de semana para intensificar o combate à exploração sexual infantil. E pensando nisso, alguns seminários e algumas ações foram realizadas pela Secretaria de Estado da Assistência Social desse fim de semana para combater e enfrentar essa violência sexual. Mudança de comportamento, humor, isolamento social. Esses são alguns dos sintomas que identificam se uma criança sofre violência sexual. Essa jovem, que prefere não ser identificada, foi abusada quando tinha 5 anos de idade. Ela conta que na época, a mãe tinha acabado de dar à luz a irmã mais nova e o pai já não morava mais com a família. Com a falta de uma figura paterna, a garota hoje com 24 anos lembra que um vizinho e amigo, sempre prestativo, lhe ofereceu um bombom e a convidou para ir em sua casa. Foi quando o crime aconteceu. Como se chamou um grande carinho por ele, eu acabei aceitando. Mas nisso ele pediu uma condição de eu ir na casa dele, ao lado da minha casa. E aí eu fui. Quando chegou lá, ele pediu para me abraçar, para me beijar. Aí eu peguei, eu falei que não. Porque minha mãe sempre instruiu a gente desde pequena a não abraçar homens. Então como eu já era mais carente, porque eu vivi muito com meu pai, eu não me importei tanto. E acabei abraçando ele. Só que ele queria que eu pegasse na parte dele íntima. E eu não quis, e eu comecei a chorar. Porque eu sempre fui muito nervosa nessa situação. E quando ele começou a me aliciar, já eu não lembro porque nessa hora ele pegou meu cabelo e bateu na cabeceira da cama. Quando acordou, viu o homem e a esposa brigando. Então, em um descuido dele, conseguiu fugir e gritar por socorro. Quando a minha mãe me viu, eu estava toda assanguentada, toda cheia de sangue. E foi uma situação bem complicada, bem dolorida. Porque até então, ele... Falaram que não tinha tocado em mim, mas eu sentia que ele tinha tocado em mim. E a minha mãe quase ficou louca. Na época, a mãe dela fez a denúncia e o homem chegou a ficar preso por três meses. Hoje em dia, a jovem é casada e tem um filho de oito anos. Ela conta que conseguiu superar o trauma. O abuso sexual infantil é mais comum do que se imagina. Só que poucas vítimas têm coragem de denunciar, o que dificulta o combate. Mesmo assim, em 2017, a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente registrou 902 casos de violência sexual. De abril de 2018 a março deste ano, 107 pessoas foram presas em flagrante acusadas de cometer esse tipo de crime. Infelizmente, esses números ainda não são reais, porque existem muitos casos subnotificados. Então, é por isso que a gente tem que continuar combatendo. A gente tem que continuar orientando toda a população, toda a sociedade, chamando para a gente essa responsabilidade. A proteção da criança e do adolescente é uma responsabilidade da sociedade como um todo. Então, a gente precisa estar sempre de olhos abertos para que esses casos não ficam impunes. A delegada ainda alerta. A maioria dos crimes de violência sexual infantil é cometido dentro de casa, por familiares ou vizinhos. Pessoas que ganham a confiança das crianças. Infelizmente, o maior número de estatísticas é dos crimes intrafamiliares. Então, nesse caso, a própria família falhou e foi o agressor. Então, essa criança vai precisar de um outro elo que a fortaleça. Por exemplo, a escola, o conselho tutelar. Então, todos os elos dessa corrente é uma corrente do bem, é uma rede mesmo de proteção. A Secretaria de Estado da Assistência Social trabalha dando suporte e apoio às vítimas de violência sexual. E a Secretaria chama a atenção para a importância de debater esse tema na sociedade. A ideia é a gente trocar mesmo informações. O que nós estamos fazendo, se o que estamos fazendo está trazendo o retorno, o resultado desejado. Trocar também as dificuldades, porque nós sabemos que existem muitas dificuldades ainda para enfrentar essa questão. Então, é um conjunto de informações que vão ser trabalhadas. É no ambiente escolar que a maioria dos casos é identificado. Por isso, palestras e oficinas estão sendo realizadas nas escolas públicas para orientar os profissionais no combate desse crime. Por isso, a capacitação que deve ser feita progressivamente, estamos iniciando em oito escolas, mas depois vai ampliar também no interior, para preparar os profissionais, os professores e pedagogos para reconhecer as situações, identificar problemáticas que podem ser de abuso sexual, podem ser de outro tipo de trauma, mas que interferem na educação, na aprendizagem e prejudicam muito as crianças e adolescentes que são vítimas de abusos. Apesar de todos esses esforços no combate à exploração sexual, o mais eficaz continua sendo a denúncia. Só por meio dela que a polícia consegue identificar e prender os abusadores. O Disque 100 é um serviço de proteção à criança e ao adolescente. Ligue e evite que mais vítimas entrem para essa triste estatística. Percepção, essa é a palavra. Percepção dos professores, a percepção dos educadores, a percepção dos pais. Tem que perceber o comportamento, a mudança de humor, a atuação diferente da criança ou do adolescente dentro de casa, para poder entender direitinho o que é que está se passando com aquele adolescente e com aquela criança e evitar esse tipo de ocorrência. Antes dele ser abusado, tem alguém que se chega, que vai se fazendo de amigo. Essa é a característica do abuso sexual de crianças e adolescentes. Estou falando do crime de estupro que acontece numa violência. Não é assim. Esse combate que as autoridades estão pregando, que estão lutando tanto para poder trabalhar e trazer a paz para a criança, é aquele combate, é aquele abusador que se faz de amigo, que se faz de familiar, que é, na maioria das vezes, um familiar. É esse combate que é o mais sorrateiro, o mais vil, aquele mais baixo, porque ele se abusa da confiança, ele abusa da confiança da família e da criança para abusar dessa criança sexualmente. Ainda em alusão ao dia do combate à exploração sexual infantil, o fim de semana foi marcado por muitas ações das autoridades para poder intensificar esse combate. A Polícia Civil deflagrou a Operação Araceli, culminando com a prisão de cinco homens suspeitos de aliciar menores de idade. Aqui na capital, o Luiz Rodrigues é quem traz os detalhes. A operação foi deflagrada na manhã deste sábado, nos bairros São Jorge, Alvorada, Nossa Senhora das Graças, Monte das Oliveiras e Cidade de Deus. Cinco homens foram presos com notebooks, celulares e HDs que possivelmente contenham dados e imagens pornográficas de crianças e adolescentes vítimas dos infratores. Mais de 80 policiais participaram da operação que foi deflagrada em alusão ao Dia Nacional de Combate contra Exploração Sexual Infanto Juvenil, que é comemorado no dia 18 de maio. Esse ano já foram presos 40 pessoas, hoje foram presos a mais cinco. Com o aumento das denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes, o número de casos investigados pela Polícia Civil cresceu 28% no primeiro trimestre. Segundo a Secretaria de Segurança, entre janeiro e março deste ano, foram registrados 450 casos de abuso, violência física, psicológica ou sexual contra crianças e adolescentes. A operação no total tem 23 mandados, a maioria são mandados de busca para que a gente possa subsidiar as investigações e com isso identificar mais vítimas, mais autores e assim a gente possa ir cada vez mais fortalecendo esse combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Os cinco homens presos durante a ação foram indiciados por estupro de vulnerável. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino, da BR-174. E infelizmente as crianças não são só vítimas de exploração sexual, elas também sofrem com os maus tratos. A gente vai agora lá para Parintins, onde o Conselho Tutelar vai apurar a denúncia de que uma criança de apenas 4 anos de idade teria sido amarrada à cadeira pela professora. O caso aconteceu numa escola municipal lá de Parintins e quem conta os detalhes é Tadeu de Souza. Alô Márcia, alô amigos do Agora, alô parintinenses que moram na capital do estado. Márcia, um fato que está chamando a atenção de todos, repercutiu muito aqui em Parintins. Uma professora da rede municipal de ensino amarrou uma criança, um aluno dela, de 4 anos de idade na carteira. Ela amarrou a criança na carteira e os pais estão indignados. A reportagem está na tela do Agora. A denúncia foi feita pelo pai do menino, o senhor Márcio Adson Carvalho da Silva, de 33 anos. Ele está indignado e cobrou uma posição da Secretaria de Educação do município. Eu fiquei sabendo de uma reunião de sexta-feira passada, que teve reunião para os pais. Naquele encontro dos pais, eu tive relato dos outros pais o que tinham feito com meu filho na sala. A professora amarrou meu filho de 5 anos na cadeira. Ela amarrou ele, deixou ele amarrado lá, porque ele estava correndo na sala. Aí, eu fiquei sem saber o que fazer, para falar a verdade. Eu já procurei conceito tutelar, já fiz o BO, tá? Mas eu queria que tenha tomado uma atitude, que ela saia daquele colégio, porque essa mulher não tem condição de dar aula para criança nenhuma. O que é o nome dela? É Arleia. Só sei o primeiro nome dela, Arleia. Mas já tenho completo no papel, mas o meu nome é Arleia. Lá no colégio Jaime Laubato, tá? Eu queria que ele tomasse providência de simplesmente tirar essa mulher, que ela não tem condições psicológicas de cuidar de criança. Impossível. Como é que ela pode ter amarrado uma criança de 5 anos numa cadeira? Porque ele estava simplesmente pulando? Só era chamar a gente, que a gente tomava uma atitude de conversar com ele, como pai. A gente tinha que saber disso, a situação. Não ela pegar e amarrar meu filho como se fosse um bicho. O conselho tutelar já está trabalhando no caso. O conselheiro Marcos Azeveiro disse que já enviou um expediente para a Semed e espera uma posição do secretário de Educação, João Costa. Vamos tomar uma providência com o conselho tutelar. Vou levar esse assunto lá em cima, lá para o nosso secretário, João. E vamos tomar uma providência para ver o que a gente pode fazer para justamente não acontecer mais isso com as nossas crianças, né? Eu sempre faço uma colocação nas minhas palestras que eu faço. Eu digo sempre que a escola é uma segunda casa dos nossos filhos. E nós pais, nós temos que acreditar nos professores. E quando acontece um caso desses, a gente fica muito triste. Eu, como pai, que eu tenho uma filha de 7 anos também, e como conselheiro tutelar, a gente fica muito triste com isso. Mas esse pai pode ficar despreocupado. Todos os pais dessa escola, dessa sala, que me procuraram no conselho tutelar, nós vamos sim, vamos tomar uma providência aí. E vamos conversar com o nosso secretário para ver o que ele vai falar para a gente. Para a gente tomar uma providência imediatamente, logo. Nossa equipe conversou com a gestora da escola, Jaime Lobato, professora Raimunda Jacaunda. Sem gravar entrevista, ela confirmou que já está tomando medidas que o caso exige. E que a professora, que supostamente teria amarrado a criança à carteira, está em Manaus e de licença por três meses. Para esse o nosso destaque aqui da Ilha Tupi da Banana. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. Que tristeza, que ato falho da professora. Obviamente que ela não precisa ser condenada, ninguém vai ter que dizer que ela é um monstro, ou que ela é isso, ou que ela é aquilo, porque é um conjunto de fatores que determinam o comportamento de uma pessoa. E não um fator isolado. Mas que ela errou, errou feio em ter feito esse tipo de procedimento, claro que errou. Então, infelizmente, ela vai ser investigada agora no processo administrativo e vai ter que responder pelo ato que ela cometeu de todas as formas que se tem aí no direito. São 11 horas e 40 minutos. Olha, nós trouxemos alguns casos aqui que fazem com que nós pensemos o trabalho de alguns órgãos públicos. Nós trouxemos os casos de abuso sexual contra a criança, trouxemos agora um caso de maus-tratos, suposto maus-tratos que vai ser provado pela justiça ou administrativamente. E a gente sempre pensa nesses casos de agressões, de lesão corporal, e as pessoas, às vezes, olham para o IML, o Instituto Médico Legal, e pensam que o IML é só um local onde são levadas as pessoas que morreram. Não. Essas pessoas precisam saber que o IML também é aquele local onde se avalia o corpo de delito, se verifica se houve agressão, se houve violência, e é a partir de um laudo técnico-pericial que a autoridade policial vai poder atestar se houve realmente aquele crime ou não. O Instituto Médico Legal é voltado para a população que precisa de todos os tipos de atendimentos. A gente vai ver agora na reportagem de Patrícia de Paula como é que funciona verdadeiramente o Instituto Médico Legal. Tem medo de IML? Tenho. Por quê? Ai, não sei. É porque eu já tive uma experiência com pessoas lá, né? Tenho medo porque só tem cadáver. Eu tenho medo de cadáver. Tem gente que não tem medo e explica. Por quê? Está todo mundo morto lá. Eu acredito que todas as pessoas têm que passar dessa vida para outra. E um dos motivos no qual o IML faz o trabalho dele com excelência é ajudar as pessoas a identificar o motivo da causa da morte. O IML atua nos crimes de morte, suspeitas ou violentas. O corpo é levado a especialistas que fazem a perícia, identificam e esclarecem a causa da morte. Para muitas famílias, essa informação chega a ser um alívio. É o sentimento de enterrar um ente querido sabendo o que realmente aconteceu e ainda caso necessário, diante dos fatos, ter a resposta sobre o autor do caso. Mas tem outros serviços dentro do Instituto que atendem a muitas necessidades da população em geral, como perícias e verificação sobre lesões em geral, estupro e as ligadas aos crimes de violência doméstica. O doutor Elber, que trabalha há 25 anos no IML, é responsável por perícias de várias naturezas. Ele fala de serviços importantes feitos pelo Instituto. Os exames de corpo de delito, os exames de violência contra a mulher, os exames de violência contra a criança, de natureza sexual. Então são vários tipos de exames. O IML não é apenas um instituto que recebe cadáveres para fazer exames de necrópsia, exames em mortos, no caso. Ele vai muito além disso. Na verdade, é um instituto que atua muito mais, na verdade, na área de perícia em vivos, em indivíduos vivos. Para se ter uma ideia, em 2018, foram realizados mais de 36 mil exames em pessoas vivas e, enquanto em mortos, foram pouco mais de 2 mil. Entre os serviços procurados, tem um que é responsável por confirmar informações sobre uma pessoa viva ou cadáveres que chegam ao local. O Instituto Médico Legal também desenvolve um trabalho especial para famílias de pessoas desaparecidas. E tudo começa aqui, nesse espaço. Aquelas pessoas que são vitimizadas, que chegam vítimas das várias violências e que procuram aqui ter um acolhimento, ter um olhar diferenciado. Para ela, o que as pessoas buscam é um olhar diferenciado, um acolhimento para aliviar a dor de quem passa por diversos tipos de violência. Por isso, a equipe multidisciplinar que faz o atendimento prévio é bem treinada. Quando a vítima chega aqui, nós levamos ela para a sala, conversamos, orientamos, procuramos saber das necessidades dela, o que nós podemos ajudar. E, através do que é repassado, nós fazemos encaminhamento. E olha que o atendimento se estende desde alguém que precisa de um aconselhamento para viver longe das drogas até aquele que teve um acidente, por exemplo, e precisa da entrada no seguro DPVAT. E como identificar pelos dentes como ocorreu uma agressão e há quanto tempo? Esse trabalho é realizado há oito anos no IML, por uma perita no assunto que lamenta pela quantidade de mulheres que sofrem violência doméstica. Infelizmente, ainda é a Maria da Penha o maior número de casos que a gente faz todos os dias. Colisões de face, com traumas dentários, com fraturas. Com traumas de tecido mole, labiais, cortos, assim, bem agressivos, e marcas de mordida. Esse tipo de marca em uma criança também foi alvo de investigação da legista e foi por meio de um laudo feito por ela, após um exame minucioso, que o suposto agressor foi inocentado. Teve casos de um pai que ficou meses preso, acusado de que ele era o agressor das marcas de mordida do bebê, do filho, e a gente conseguiu provar que ele não era o agressor. Então, o não também é uma importância. Você está inocentando uma pessoa que não é o real agressor. Então, assim, a gente tem vários tipos de situação, não só de acusar, mas também de defender. Os dentes são resistentes ao tempo, por isso é possível fazer vários tipos de identificações para elucidar diferentes casos. Esses e outros serviços estão à disposição do cidadão que pode encontrar no IML um apoio para diferentes causas e respostas para que a população tenha seus direitos e dignidade garantida. 11 horas e 46 minutos, como é importante o trabalho dos peritos do Instituto Médico Legal. O trabalho de todos os profissionais que apuram os crimes e que trazem o resultado desses crimes para a sociedade, para o Poder Judiciário, é imprescindível. Mas sem essas informações do Instituto Médico Legal, os exames de DNA, de perícia odontológica, como a gente viu a perita Viviane Moura falando, a gente corre o sério risco de deixar gente inocente na cadeia com um exame muito simples para se resolver e tirar de uma vez por toda a imputabilidade de um crime em cima do ombro de um inocente, viu? Então, é muito importante que o IML seja cuidado, seja tratado, seja dado a ex-profissionais, todo o suporte que eles precisam para poder resolver essas questões criminais. Olha só, vamos falar com você que está aí do outro lado sobre educação. Mais de 300 mil alunos da rede estadual vão participar da Olimpíada Brasileira de Matemática e vai ser amanhã. E para falar mais sobre essa Olimpíada, a gente conversa com o diretor de Departamento de Políticas e Programas Educacionais da SEDUC, o professor Nilton Carlos Teixeira, que está aqui com a gente e vai falar com a gente sobre esse assunto. O senhor está com o celular para poder pegar uma colinha? Também. Ah, então está ótimo. Tudo bom, professor? Um bom dia. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui conversar sobre esse dia tão importante para esses alunos. Pois é, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui para poder falar um pouco sobre essa programação, essa Olimpíada que é extremamente importante para nós, né? É a 15ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática, que ocorre amanhã, dia 21. É uma data que é nacional, está acontecendo em todo o país. Simultaneamente em todo o país. Em todo o país. Então, nós não podemos mudar a data, mesmo na situação que nós estamos aqui no estado do Amazonas. Mas alguém queria mudar a data? É, porque nós estamos numa situação, né? Uma paralisação aí, mas os professores já estão voltando. Ah, sim, é verdade. E a gente acredita que amanhã nós estaremos todos os alunos participando. O professor já veio aflito, né? Porque como é importante para a educação no Amazonas, como é importante para os alunos que estão se preparando para essa Olimpíada, né? A Olimpíada acontece em fases, com toda certeza, deve estar acontecendo uma fase generalizada no Brasil inteiro, é isso? É, a primeira fase amanhã, né? A iniciativa dessa Olimpíada é do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, né? Com também a Sociedade Brasileira de Matemática e com aporte financeiro do Ministério da Educação, mais o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Então, a gente vê que tem todo um recurso envolvido também nessa Olimpíada. São mais de 345 mil alunos inscritos, nós tivemos do ano passado para cá mais 10 mil, né? Ano passado foram 335 mil alunos, esse ano estão 345, então tivemos um acréscimo de 10 mil alunos da capital interior. É importante dizer que todas as escolas da rede estadual, que são 598, estão com seus alunos inscritos. E as provas acontecem no horário de turno dos alunos, ou seja, vai acontecer no matutino, para os alunos do matutino, para os alunos do vespertino e do noturno. Então, amanhã, nós vamos estar com essa grande mobilização no estado todo, capital interior, na realização da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. É para todas as séries? De sexto ao nono ano, né? E primeira, segunda e terceira série do ensino médio, né? Acontece sendo também para aplicação com alunos da educação jovens e adultos. Então, é importante a gente salientar que essa Olimpíada, ela visa descobrir novos talentos de alunos, né? Que gostam da área de matemática, estimular também que eles possam estar se desenvolvendo nessa área e também aumentar o número de profissionais, quem sabe possíveis alunos nas graduações da área de ciências exatas. Quero mandar um beijo aqui, aproveitando o ensejo, para uma amiga que é a Gisele Costa, que hoje é ginecologista e obstetra. Ela era a nossa colega na sexta série, lá na Ubra, e ela era uma cabeça. A gente tinha um professor chamado Eurico, que a gente ficava reclamando, que a sua aluna preferida é a Gisele, a gente sabe que a sua aluna preferida é a Gisele. E de uma turma em que todo mundo tirou nota baixa, a única que tirou 10 é a Gisele, ele corrigiu na hora a prova dele e ele lá virou e falou, depois vocês reclamam por que a minha preferida é a Gisele. Porque realmente matemática não é para todo mundo, não sei se eu posso dizer isso, acho que não, acho que matemática é muito treino, né, professor? Não, eu vejo que é para todo mundo. Na verdade, criou-se um mito da matemática ser um grande bicho-papão. Mas ela é um pouco mentira. Mas quando você descobre que a matemática está na sua vida diariamente, aí você começa a perceber da importância da matemática. Isso tem sido feito um trabalho pela secretaria também, tentando desmistificar... Humanizar a matemática. Humanizar a matemática, né, dizer que a matemática é importante para o nosso cotidiano, é importante para a nossa vida. E essa Olimpíada, ela vem nesse sentido. De estimular que os nossos alunos da rede gostem da matemática, participem da Olimpíada. O que ganha o aluno? Eu vou fazer duas perguntas. Primeiro, vamos lá. O que ganha o aluno com essa Olimpíada? Como que o aluno ganha? É claro que a gente já sabe que tem ali a preparação dele, a interação, a integração com os professores, com os outros que estão concorrendo nas Olimpíadas. O que ele ganha? Eu acho que o mais importante que ele ganha é a aprendizagem. Esse é o ponto importante. Mas aí, ele passando por todas as etapas, ele vai ganhar a sua medalha. Aí a medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Isso a nível estadual e a nível nacional. Isso também representa muito. Imagina você, um aluno da região, daqui da Amazônia, ganhando uma medalha de ouro nacionalmente, uma medalha de ouro estadual. Isso representa para ele o quanto ele se esforçou para poder ter esse sucesso. Então, nós gostaríamos amanhã, aproveitar esse momento aqui, pedir aos pais responsáveis que levem seus filhos amanhã para realizar essa prova. É a primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. É super importante para o aluno, é super importante para a sociedade amazonense, é super importante para o Brasil. É ver que o nosso aluno está sendo bem, aprendendo bem matemática e pode estar tendo um bom desenvolvimento amanhã na primeira fase. Eu queria lembrar os alunos lá de Parintins, do Colégio Integral lá de Parintins, que foram premiados em vários eventos desses estudantis, em feiras de ciências, em Fortaleza. São alunos do interior lá de Parintins, do interior do estado do Amazonas, que tem o Colégio Integral lá, que inclusive sofreu alguns problemas mesmo por causa de infraestrutura, mas que são alunos super cabeçudos, inteligentíssimos, né, professor? Isso, e aí dizer que o interior para a gente sempre tem tido muito... Um bom resultado. Um bom resultado. Capital e interior, mas o interior tem assim, os alunos se esforçam bastante também, como na capital. Dizer que a gente teve, ano passado, equipes que participaram internacionalmente de Olimpíadas de Matemática. Então a gente tem tido uma representatividade em todas as Olimpíadas, principalmente a matemática, tanto no cenário estadual, nacional e internacional. Então a gente percebe o quanto isso é importante. E acaba também trazendo para o amazonense a motivação para o estudo. E por que eu digo isso? Porque a gente sempre vê nos nossos concursos pessoas de outras naturalidades, né, de outros estados, ganhando nossas vagas aqui do estado do Amazonas, porque de repente o amazonense não tem o mesmo hábito de estudo de quem trabalha no sul, no sudeste, tudo. E a gente precisa ir incutindo isso na cabeça do estudante. Se se dedicar mesmo, se estudar todo dia, tiver lá a sua rotina de estudo, você pode ocupar essas mesmas vagas que são disputadas em pé de igualdade por quem já tem esse hábito mais arraigado na cultura, né, professor? É verdade. E falar quando a gente fala em aprendizagem, a gente tem que pensar de que aprendizagem a gente está falando, né, porque assim, todos nós, todo ser humano é dotado de capacidade para aprender. Sim. E isso o que representa, o que vai garantir a aprendizagem dele é se ele se dedica, como você falou, a dedicação, organizar o seu horário, trabalhar naquele horário, fazer as suas atividades e isso garante sucesso. Então todo mundo pode ter o sucesso de aprendizagem. Só depende da sua dedicação. Depende de cada um, de cada um, da sua dedicação. Obrigada, professor. Muito obrigada por ter vindo hoje, viu? Nós que agradecemos e esperamos todos os alunos amanhã nas nossas escolas para a prova. Vamos lá, minha gente. Vamos recuar, não. Ninguém arrega, hein? Vamos lá lá fazer essas provas. 11h55, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não.